Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital Debate. Hoje o nosso programa aqui, mineração no Brasil. Compensa, vale a pena ou a mineração morreu? Hoje no nosso painel aqui, com cinco convidados, nós temos o Daniel da equipe Suminers do Rio Grande do Sul. Temos também o Wendel Costa do canal no YouTube Z Cripto. Temos o Peterson, o Mamute Cryptocurrency Collector também, parceiro do canal Dash Dinheiro Digital. O Leandro, ele que é developer, desenvolvedor da Smart Cash, também um dos desenvolvedores do projeto da Smart Cash. E também temos o Saulo, ele que é minerador e DJ, bem-vindo a todos. Vamos conversar então um pouquinho sobre esse assunto agora, porque setembro do ano passado, faz mais ou menos um ano e algumas semanas, nós tivemos a introdução das ASICs aí, e no caso, por exemplo, do Dash Dinheiro Digital, o Petahash chegou lá em cima, o pessoal que comprou as ASICs querendo minerar, achando que ia ganhar 170 dólares por dia de recompensa por bloco, de repente você tem milhões de máquinas se conectando na internet ao mesmo tempo, aumentando a dificuldade, e muita gente pagou caríssimo nessas máquinas e elas não estão se pagando. A eletricidade no Brasil está caríssimo, não vale a pena minerar, e cada vez mais as mineradoras, a Bitman e outras mineradoras ou fábricas, né, que fazem esses processadores super poderosos, estão lançando máquinas de fazer dinheiro cada vez mais potente. Que eu sempre tenho uma crítica muito grande, né, se você tem uma máquina de fazer dinheiro, por que você vai vender para outra pessoa fazer dinheiro, a não ser que você está vendendo já uma máquina do modelo desatualizado, porque você já tem uma muito mais forte lá no seu galpão minerando. Então vamos dar uma geral aqui com essa galera que é especialista em mineração, para conversar qual é o futuro da mineração para quem minerava ali com CPU, que é já quase impossível, com GPU, placa de vídeo, e com as XD3, anti-miners e tudo mais. Bem-vindo a todos. Vamos começar aqui com o Wendel Costa, ele que foi uma das primeiras pessoas que foi entrevistando o meu canal para falar sobre mineração. Wendel, fala um pouquinho para a gente qual é a realidade da mineração hoje. Beleza, galera. Boa noite aí para vocês. A realidade hoje da mineração é o seguinte, cara. No Brasil, basicamente, por causa da energia elétrica, está muito difícil fazer a mineração, tanto com placa de vídeo, CPU e tudo mais. Principalmente com o ASICs, aqui no Brasil não compensa. Existem, sim, outros tipos de criptomoedas que têm a dificuldade até um pouco mais fácil para minerar, mas a rentabilidade está muito ruim. E, infelizmente, caiu muito essa área de mineração nesses últimos meses aí. Vamos lá, Daniel, da equipe Summiners. E aí, galera. Boa noite. Tudo bem? O que eu tenho para dizer para vocês sobre a mineração no Brasil? Relativo a esse assunto que o Rodrigo tocou, que é a da Dash. Vamos começar com esse exemplo, né? Foi as D3, as ASICs. Tivemos muitos clientes, seguidores, assinantes do nosso canal, enfim, atrás de informações sobre a D3, quando teve esse boom. E nós sempre fomos muito, nós fomos bem realistas quanto a... tudo o que vai acontecer, tanto no médio, longo e curto prazo. Nós avisamos diversos clientes sobre a... sobre que a D3, além do custo energético dela muito alto, ela tem um gasto energético muito alto, e até esse... esse fluido, né? Que a gente chama, essa inundação de... de ASICs D3, né? Do algoritmo X11, que é o que minera na rede, e logo ela seria obsoleta. Enfim, foi o que aconteceu. E mesmo... E o bom, Rodrigo, que é mesmo a gente avisando o pessoal, é bom a gente falar no tocante desse assunto, que mesmo a gente avisando o pessoal sobre isso, o pessoal mesmo assim vai atrás, né? Daquelas pessoas que vendem gato por lebre, de milagre, ou aquele que quer se desfazer porque comprou e viu que é uma roubada, né? Calculou lá, chegou na casa dele e ele viu que... E então a gente avisa, a gente alerta bem, mas mesmo assim o pessoal tem cabeça dura aí, né? E vai lá e compra. E hoje em dia a gente fala que, no máximo, a D3 aí, né? O custo energético dela é muito alto, e com certeza com os valores energéticos que estão no Brasil, ainda mais todo dia sobe a luz, todo mês sobe igual a gasolina, agora não sei o que acontece, aí já está bem inviável mesmo, né? A mineração com as ASICs D3 aqui no Brasil pelo gasto energético dela. Legal. Saulo, dá um pouco de vista aí, que você que está nos Estados Unidos também, na Califórnia, se não me engano, como é que está a cena de mineração e da compra de equipamentos aí? Então, e aí, pessoal, tudo bem? Cara, mineração é uma coisa, assim, complicada, porque depois, quando entrou a ASIC no mercado, ficou meio que inacessível para outras pessoas, por exemplo, para minerar Dash, para você poder minerar Bitcoin. Então, aqui na Califórnia, o custo de energia que eu estou pagando aqui é 0,17 cento kilowatt-hora. E dependendo da moeda que eu for minerar, não compensa. Por exemplo, para você importar um equipamento, agora o imposto aumentou um pouquinho. Então, eu comprei 3 L3, 4 L3 para minerar Litecoin, e eu paguei, cada uma eu paguei em torno de 200 dólares, só de frete. Fora o custo de alfândega, né? Então, praticamente assim, está inviável. Então, o que ele comentou aí de D3, eu tenho uma aqui, ó, que está servindo apenas para decoração e cenário. porque não compensa. Eu paguei nessa D3 aqui, eu paguei 1.750 dólares, direto na Bitmain. E eles são assim, até já comentei em outros vídeos, que eles lançam uma máquina, só que essa máquina que eles lançam, ela já, na minha opinião, ela já foi usada, porque tanto essa D3 que eu comprei, ela veio com poeira, e ela veio nova dentro da caixa, veio fechada. Então, provavelmente, não sei se eles colocaram ela para teste, ou se eles usaram ela durante um tempo. Então, a Bitmain gerou meio que um monopólio em cima de equipamento de mineração. Então, eu tomei meio que prejuízo, porque a dificuldade subiu, questão de, acho que um mês, dois meses, a dificuldade do Dash meio que quadriplicou em pouco tempo. então, eu consegui pegar muito pouco, não consegui recuperar o valor que eu paguei nela, só para você ter uma ideia. E hoje em dia, você consegue comprar uma dessa aqui por 350 dólares, ou menos. Ou menos. Vamos lá, Petrisson, fala para a gente, você que é um cara que minera vários tipos de criptomoedas, o quanto isso está impactando? Bom, primeiramente, boa noite, para a galera que está assistindo, vai assistir a gravação, tudo. É o seguinte, mineração agora, só a nível amador, para quem quer conhecer a tecnologia de minerar e conhecer criptomoedas novas, tudo. No caso, eu minero, a mineração é coadjuvante, se tornou coadjuvante da atividade que eu faço, já que eu vivo captando criptomoedas todo dia, seja a unha, ou o sistema de falso, de tudo, para quem já me conhece, que eu sou coletor de criptomoedas, então a mineração tem o papel de coadjuvante na captação de criptomoedas, mas assim, para compensar, só, na verdade, se quer lucro direto com o resultado da mineração, esqueça. Está muito custoso, muito oneroso minerar. Só a nível amador, para você conhecer a criptomoedas, minerar a criptomoedas, tudo pessoal que é entusiasta, e às vezes, como um coadjuvante, no caso da minha atividade, está certo? Daí, realmente, a nível amador. Outro detalhe, também, um vídeo que eu lembrei do Summiners, que é também você minerar para ter a criptomoeda para fazer outro tipo de manejo, ou trocar por outra criptomoeda, ou aguardar até mesmo um preço melhor dessa criptomoeda, mas normalmente isso funciona com criptomoedas novas, as que já estão aí consolidadas, já fica complicado. Leandro, desenvolvedor da Smart Cash. Não estamos te ouvindo. Esqueci, esqueci de tirar o botão. Bom, beleza, Rodrigo, agradeço mais uma vez pelo convite para estar colaborando aqui com o canal. Quanto a essa parte de mineração no Brasil, primeiro é que a mineração, em si, é algo bem avançado e bem arriscado, então é bom dar uma estudada bem a fundo, porque se você for entrar nesse lado de comprar hardware, de comprar, é um investimento e é alto normalmente. Eu comecei a me envolver com criptomoedas também, minerando, antes de ser desenvolvedor, e eu fiz pequenos investimentos mais em placas de vídeo, eu busquei mais o lado de minerar moedas que não eram tão conhecidas, então tem alguns sites que ajudam a ver qual a moeda traz mais lucro para aquele hardware que você tem, então pode começar com a placa de vídeo que às vezes é um investimento mais baixo, mas realmente com a alta competitividade entrando mais gente minerando e com a energia alta no Brasil torna ainda mais arriscado você estar minerando, então tem que ter muito cuidado, se comprar e investir em criptomoedas em si já é, de certa forma, arriscado, minerar precisa de um estudo bem mais a fundo para entender o que é que vale a pena, o que é que é um projeto que no novo prazo pode se valorizar e a dica que eu daria seria mais para buscar essas moedas que são mais resistentes às ITs, e aí eu vou levantar um pouco a bandeira do Smart Cash que a gente tem um algoritmo lá que é o Kekak que ele a princípio é resistente a ZIC ainda não existe a ZIC para ele, mas tornando-se popular é muito provável que venha a ter a ZICs, então também é um caminho para quem está começando aí ou vendo alguma forma de ter esse primeiro contato. Vamos lá, uma coisa que eu acho bem interessante é aquela Digibyte porque ela, no algoritmo dela você pode minerar ainda de uma forma justa através de CPU, GPU e a ZIC. Leandro, explica para a gente como é que funciona, você que é um cara bem técnico, como é que funciona essa parte de algoritmo que pode trazer esse modelo mais justo na parte de mineração para o cara pequenininho também estar minerando comparando com o cara que tem uma fazenda aí com 500 mil máquinas do lado de uma hidroelétrica lá na China lá minerando muita criptomoeda? Esse ponto é bem importante, é uma discussão muito grande na área de criptomoedas de tentar tornar mais acessível a todos a mineração, não estar só no monopólio de empresas que produzem rápido. Então a Digibyte é um exemplo interessante que ela usa cinco algoritmos que você pode minerar, então alguns algoritmos são mais favoráveis a você utilizar a placa de vídeo, outros são mais favoráveis a utilizar a CPU, então isso é mais uma questão de que tipo de hardware consegue ter melhor desempenho ali naquele algoritmo. E esse algoritmo é o algoritmo que faz a segurança em si da criptomoeda, que são pontos importantes também. Quando a pessoa está minerando lá, você está vazando todas as transações e fazendo todo esse processo e a partir daí você ganha a recompensa por estar fazendo essas validações. Então o algoritmo é o que vai criar a segurança lá da criptomoeda e fazer a validação, fazer os hashs, então que é feito lá na criptomoeda. Então dependendo desse algoritmo o pessoal consegue construir hardware específico porque eles são muito eficientes, é como se tivesse um carro ou uma máquina que fosse específico para fazer aquelas operações. Então isso torna muito mais eficiente e ele consegue descobrir o hash específico para o próximo bloco e ganha a recompensa. Então dependendo desse algoritmo ele é mais suscetível a ter esses hardware específicos ou não. Então as moedas vem testando aí e tentando também trazer esse lado de que pessoas comuns consigam, sem grandes investimentos, estar colaborando com a mineração e com a segurança da criptomoeda e também lembrando desse lado de ser descentralizado. Se você dá acesso a pessoas que com a placa de vídeo consiga minerar isso dá uma acessibilidade maior. Então sempre tem esse contrapeso aí de como fazer esse lado. Muito legal. Um dos meus vídeos mais, na verdade o vídeo que eu tenho que é o mais visto foi com o pessoal da SU Miners quando eu gravei sobre a realidade da mineração no Brasil e como viver de mineração. Daniel, fala pra gente. hoje tem essa realidade? Dá pra viver de mineração no Brasil com GPU, com D3, com a ZIC, com D9? Tá dando ou não tá? Então, como foi bem falado aqui por todos já, a tecnologia tá avançando muito rápido. O que que o pessoal tem se dado conta, inclusive nós, aqui através das nossas pesquisas e nossos estudos, que compensa é sempre procurar uma forma onde gaste tem um custo menor de energia. Hoje em dia a Bitmain já não é mais, a Bitmain pra quem não conhece e tá nos assistindo é a empresa que tem um monopólio, vamos dizer assim, das ASICs que são as Ant Miners, né? Hoje ela já não é mais a possuidora de todos esses monopólios. Existem várias pequenas empresas hoje que também estão fazendo as ASICs com o poder de mineração. Então, o que que eles estão fazendo? eles estão fazendo um poder de mineração cada vez maior com o custo de energia menor. Então, a gente vê, a gente tá vendo que tá saindo várias outras ASICs com o preço lá em cima, mas com o poder de mineração bem alto e com o custo energético menor. Um exemplo a gente pode ter é na Mini Z9, que era de o algoritmo ECHASH, né? que há muito tempo vem sendo sobrecarregado e ninguém sabia o porquê, né? Mas é porque eles já estavam lá desenvolvendo esse chip há muito tempo e aí quando eles veem que esgotou eles botam pra vender. Essa Mini Z9 ela gasta 400 watts então é uma mineradora que pode se ter aqui no Brasil com esse custo de energia. 400 watts é como se fosse quatro placas de vídeo rodando. E uma outra coisa que a gente tem que ver também que o pessoal se engana muito é quando olha no site pra comprar as máquinas. Ah, é 850 dólares aí como muito bem o nosso amigo lá dos Estados Unidos falou mas tem o frete tem o imposto então não é só 850 dólares né? E no Brasil hoje em dia a gente tá cada vez mais pesquisando como o nosso outro amigo aqui falou sobre moedas novas só que esse momento das moedas novas também já tá passando né? As moedas novas também já estão é muita moeda nova que não serve pra nada e os projetos morrem. Então a nossa a nossa missão agora é estudar a tecnologia estudar o blockchain né? Que o blockchain é o futuro estudar essas novas tecnologias que a Intel já anunciou que vai se especializar nas FPGA que a gente já estudou mas a gente não testou mas é que ainda é uma incógnita e e e os algoritmos que ainda não igual o Leandro falou né? Os algoritmos que ainda não estão sendo minerados com as FIC vocês podem ter certeza que eles estão em laboratório já produzindo tanto que a Lira que é o último algoritmo que já está saindo a SIC da Lira que é um algoritmo que estava sendo bem rentável com as placas de vídeo algoritmo algoritmo brasileiro inclusive né? Eu não sei se é o Lira 2Z 2Z ou se é o Lira Heavy 2 que tem mais de um Lira né? Tem tem 3 Heavy Heavy 2 Heavy Z Z2 e Heavy não e só o Lira 2 Essa que eles estão fazendo que vão entregar em novembro é 2 tá? Então assim está afunilando o mercado tá? só que aí vem o contraponto das FPGA que também vão poder dar um um respiro pra quem quer minerar em casa mas ainda é muito cedo pra falar porque a gente já estudou bastante não é fácil programar uma FPGA não é nada fácil e tu não pode e tu não pode programar ela pra mudar toda hora igual uma GPU ah vamos botar o minerador pra 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 KK que vamos botar o minerador pra ET hash né não essa tu programa o teu programador ele tem que ser um programador específico dessa dessa FPGA né que é o e ele tem que saber e tu não pode mudar a hora que tu quiser ele vai ter que reprogramar de novo então é bem complicado ainda é muito tudo muito novo só que tudo isso tá muito rápido ao mesmo tempo então né a gente tem que a gente tem que respirar pensar e se virar os 30 literalmente pra conseguir viver de mineração né a gente eu tenho vou falar só mais um pouquinho a gente tem três coisas que aconteceram aí que foi lá a mineração quando rendeu bastante no ano passado foi o momento do etílio que aí dava pra viver de mineração depois começou a passamos a sobreviver os clientes que a gente tem são clientes que estão começando a minerar igual eu acho que o o Wendel falou que por o Mamute falou também sob eles querem são entusiastas eles querem conhecer a mineração ouvir todo mundo falar então eles investem eles têm um capital pra investir e eles não estão preocupados se o retorno vai ser amanhã ou daqui a seis meses eles querem conhecer a mineração e mineração na minha opinião é um excelente pontapé inicial pra começar a entender de criptomoeda muito legal Wendel Costa fala pra gente tá dando pra viver de mineração você tava minerando você sempre fez bastante vídeo sobre mineração também isso é uma realidade hoje ainda ou não? então Rodrigo hoje não tem como viver de mineração principalmente aqui no Brasil como já foi dito aqui os colegas eu mesmo já falei tem um todo envolvimento em questão de valor de equipamento custo de entrega energia elétrica hoje não vale a pena viver de criptomoeda tanto que se vocês acompanham o canal lá eu não tenho feito muito vídeo mais sobre mineração tenho falado de outros assuntos porque infelizmente eu tenho procurado outros meios de tentar fazer mineração pra mostrar pro pessoal mas eu vejo que não é rentável você tem alguns algoritmos que são anti-exe como também já foi falado ali da 2E tem a NeoScript também que o pessoal tem utilizado bastante mas mesmo assim depois de um certo tempo é muita gente minerando a rede fica pesada fica difícil você obter ganhos a única criptomoeda que eu fiz um teste que tá funcionando legal assim pra quem quiser continuar minerando pra poder aprender mais sobre as criptomoedas é a BZL é a única criptomoeda que ainda tem dado pro pessoal receber um valor simbólico aí de 100 criptomoedas 100 BZL por dia mais ou menos e dá pra você brincar nas exchanges pra poder aprender também o sistema de exchanges e tudo mais mas viver de mineração hoje é uma realidade que não é possível a não ser quem tem fazendas enormes de ASICs aí mas hoje em dia aqui no Brasil é impossível viver de mineração Peterson Mamute então já entrando nesse assunto das facilidades e algoritmos também existem os algoritmos que nem o YesScript tem o M7M que ele é o único que é de uma única criptomoeda que é a Magicoin XMG então a XMG por exemplo até hoje ela é só minerada por CPU o algoritmo não permite nem GPU na mineração dela tá certo a questão dos algoritmos mais fáceis é o seguinte o valor das criptas acaba não sendo satisfatório pra dizer vou viver minerando Magi ou vou viver minerando o script que o script inclusive você minera tanto com o GPU quanto com o CPU dá pra minerar também o algoritmo não é um script mas o problema é o preço tá você não vai ter uma consistência que nem teve aquela no hype lá do Ethereum que você pôs tinha uma consistência de ganho pra dizer agora dá pra viver de criptomoeda não você vai ficar num nível uma mineração nível amador mesmo né buscando conhecimento de minerar fazer a mineração prova for work né que eu acho que isso é que nem o rapaz do surminers falou eu acho importante eu quero saber isso né que a atividade de mineração é uma coisa peculiar das criptomoedas acho que vivenciar isso seja fazendo uma mineração meio que de brincadeira só pra gerar pra ver gerar uma criptomoeda saber lidar com uma carteira tá certo mexer numa exchange também então assim a nível amador tá beleza tá liberado pelo mamute mas a a profissional cara fica complicado profissional que eu digo é do cara querer minerar pra viver a oneração o ônus gerado pela mineração acaba não compensando daí é só pra ter pra gerar criptomoeda e ter um conhecimento aí Saulo fala pra gente como é que tá essa realidade nos Estados Unidos cara eu vou te dizer uma coisa eu acho que todo mundo que começa ou que quer começar a minerar enxerga a mineração como uma realmente uma mina de ouro e entra achando que vai ficar milionário e esquece de fazer os cálculos que é o básico o nível de dificuldade de cada projeto ele cresce muito grande porque é em escala mundial não é só um país que tá fazendo não é só um grupo que tá fazendo é muita gente fazendo então a pessoa não faz o cálculo do investimento inicial que ela tem e esse eu acho que é o maior erro de quase todo mundo eu comprei essa D3 quando eu comprei ela o rendimento dela eu pagaria ela deixando ela funcionando configurando tudo bonitinho eu pagaria ela em um mês e meio só que o o nível de dificuldade subiu em dois meses e nessa degradação do do rendimento eu não consegui recuperar o meu investimento e isso que eu ainda tinha feito cálculos né aqui a energia ainda é um pouco barato a gente tem um subsídio do governo que ajuda a empresa como eu não sou empresa então eu não tenho esse subsídio ah por que que você não montou porque é um custo alto e é o que a gente tá acabando de debater aqui tem que ver o que compensa fazer o que compensa entrar nesse mercado se você é um investidor você tem um projeto de futuro legal estuda o a moeda que você quer minerar e acredita agora falando do Brasil eu cheguei a minerar Bitcoin no Brasil né mas eu minerei quando era GPU e eu minerei uma quantidade muito pequena porque eu tinha uma GPU muito fraca e eu acabei não conseguindo reter um valor legal então eu parei porque pra mim não era vantajoso e na época eu eu trabalhava muito e eu não tinha muita expectativa do negócio certo e cara é você tem que fazer a conta do do valor que você vai pagar na placa você compra uma placa muito cara no Brasil você paga 3, 4 vezes a mais o valor do produto que você compra então acaba se tornando inviável o que o imposto te deixa te limita pra isso aqui ainda é um pouco mais fácil mesmo assim ainda é complicado de você minerar porque você tem que fazer um investimento muito alto e o vilão sempre é a energia não é nem muito nível de dificuldade porque a bitman como o seu miner falou realmente eles estavam com um monopólio em cima do mercado certo vamos lá então Leandro fala pra gente que você que tem uma pessoa um pouco mais técnica o que fazer porque assim se você comprou 5, 10, 20 GPU você pode vender depois essas GPU pra galera que jogam videogame elas são úteis ainda pra vários outros computadores mas o que que dá pra fazer com uma D3 com uma Zik uma D9 um anti-miner tem como abrir modificar ela usar pra alguma coisa ou não dá pra fazer mais nada é como eu tava falando um pouco mais atrás o hardware específico o AZik que é um hardware pra um propósito específico ele vai funcionar pra um algoritmo então ele vai conseguir minerar e fazer cálculos pra esse algoritmo então você não consegue modificar ele ele é um pouco diferente do FPGA que tava sendo comentado lá também o FPGA ele é reprogramável sendo que ele é difícil de programar e ele também fica específico o AZik ele é a nível de hardware o circuito dele é feito pra aquele algoritmo então ele só vai conseguir minerar aquele algoritmo então assim se uma moeda em si daquele algoritmo já não vale a pena talvez que dê pra reaproveitar essa alguma outra moeda surgir com aquele mesmo algoritmo e você for minerar ela mas mudar o hardware em si não é possível né então isso isso torna mais arriscado também você comprar essas esses hardware específicos porque uma GPU ela já é mais flexível ela minera vários algoritmos e você consegue por exemplo revender pro pessoal do game feito o que você falou então assim tem esses níveis de risco que também envolvem essa questão do hardware porque se ele ficar ultrapassado e ninguém estiver minerando mais vai ser difícil repassar ou revender esse hardware então isso soma ao risco aí que o pessoal está comentando além da energia se o cara estiver no Brasil tem o dólar que influencia também então o hardware específico também tem esse risco ele dá mais retorno em tese porque ele vai ser muito eficiente mas ele é super específico pra aquela moeda então ou pra aquele algoritmo então pode ser que mais à frente ele não não seja mais tão viável então é um risco bem alto aí realmente esse gerardo específico é isso aí galera bem bate papo aqui mais do que inteligente queria agradecer a presença de todos porque dá pra gente perceber que o futuro da mineração está em jogo e está correndo risco muito sério de não ter mais a possibilidade do indivíduo minerar né da sua casa do seu local ali e sim somente grandes monopólios cultivar nessas fazendas de mineração gigantes e tem muito mais conversa ainda mas eu quero apresentar mais uma vez todos que participaram do nosso debate aqui hoje tivemos o Daniel da equipe Suminers vou deixar inclusive pessoal o link do canal ou twitter aí dos meios de comunicações de todo mundo então o Daniel da equipe Suminers tivemos o Wendel Costa do canal Zcrypto o Patterson do Mamute Cryptocurrency Collector o Leandro ele que é desenvolvedor da Smart Cash e o Saulo ele que é minerador DJ e mora nos Estados Unidos e veio aqui dar uma palavrinha pra gente galera mais uma vez muito obrigado já deixo aqui um convite pra gente voltar mais pra frente pra debater mais um pouquinho sobre o futuro da mineração no Brasil e é claro no mundo mais uma vez eu sou o Rodrigo Digital não se esquece de deixar o seu comentário a sua pergunta aqui no nosso programa a gente se vê na próxima tchau tchau se inscreva no canal e deixe também o seu like estamos presentes no twitter facebook e instagram dash dinheiro digital dash 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 dash